E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal M-Clash. Quero mandar um forte abraço, um salve especial aí pra Matheus o Mito, beleza? Não só não apenas pra ele, mas pra todos os inscritos que acompanham o canal aí diariamente. Dão like, deixem comentários. Muito obrigado galera, eu só continuo gravando o vídeo por causa de vocês. Porque não recebo nada do YouTube, nem da Supercell, então quem mantém eu produzindo o vídeo são vocês, os poucos que acompanham aí. Beleza? Muito obrigado galera pelo apoio de vocês. Bora fazer um pushzinho? Bora lá. Primeiro conselho do M-Clash de hoje, primeira dica. Joguem esse jogo com calma galera, com calma. Aparentemente cemitério né galera, pelo barril de Bárbara. Vai pôr um poison nas minhas arqueiras. Vai. Nossa, achei que ia conseguir bater mais. A galera tá substituindo a Mosqueteira pelo Mago Elétrico. Não sei se vocês perceberam em alguns decks, como a Mosqueteira tomou Nerf da Supercell. A Supercell tá... O pessoal tá colocando o Mago Elétrico. Ó esse deck de cemitério aqui mesmo. O mais comum era ver com Mosqueteira. Agora vocês veem que tá com o Mago Elétrico no lugar. Colocar aqui pra tirar a cabana dele. Beleza, ele gastou poison na outra torre. Ele podia ter gasto na torre que ele deu mais dano. Ele colocou poison errado né. Isso é bom pra mim. Beleza, ele vai ter gasto na torre. Vou colocar aqui na frente pra elas não tomarem o poison. Olha lá. Conseguindo bater bastante pra Xbox. Fica que eu fosse deixar né. 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 Vamos lá. Vamos lá. As cartas não estão saindo, galera. Estão demorando muito a sair. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Ainda bem. Vamos lá. 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 A gente pegou o Mago e pegamos também o Ariete, aquela Tesla pegou um valor legal. Errei, não era esse aqui que eu queria fazer não tá galera, não era isso que eu queria fazer, peca, se ele não segura mais não é melhor. Tchau. Desistiu Isso aí galera O rapaz desistiu Bom jogo pra ele Boa sorte pra ele continuar Galera, o vídeo de hoje foi esse Me perdoem aí a questão da internet Na primeira batalha Aconteceu de segurar algumas cartas Eu acabei não podendo Apresentar pra vocês o que eu gostaria Ou dar as dicas que eu gostaria Contra cemitério Mas tudo bem Então é isso galera, eu quero deixar Esse obrigado Esse agradecimento Especial pra todos os inscritos Que acompanham o canal diariamente São poucos Que acompanham aí Deixando seu like Compartilhando os vídeos Fazendo comentários Muito obrigado A cada um de vocês Eu só continuo gravando Por causa de vocês Um abraço especial pra todos E o que eu posso desejar E o que eu posso desejar Pra cada um de vocês É o que de melhor Um ser humano pode ter Que é a presença de Deus Galera Que vocês estejam sempre Unidos a Deus Portanto Distantes do pecado Distantes do pecado Que vocês odeiem o pecado Que o pecado seja algo Abjeto pra vocês Que vocês vivam sempre Na comunhão com Deus Eu vou ficar por aqui Galera Se gostaram Deixem um like Compartilhem Quem não for inscrito Se inscreve Quem já é inscrito Compartilhem Indica os vídeos Pros seus amigos Que jogam Clash Royale E é isso aí Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente se vê Fiquem bem Se cuidem E estejam todos com Deus Tchau Tchau Amém. Amém.